Legal, né, cara, assim, porque quando eu chego no Flamengo com 11 anos, molequinha ali, aprovado, eu me machuco um dia e tal, aí a gente tinha um vestiário diferente do profissional, só que o profissional não tava lá de manhã treinando, aí me pegaram e me levaram pra fazer um tratamento lá no vestiário dos profissionais, lá, então, pô, caraca, entrar lá no vestiário profissional, tinha aquela coisa, o nosso sonho era o quê? Pô, um dia eu vou tá ali, né, vou jogar ali, e era aquela época do Flamengo, né, tô falando de 70, 80, 81, Flamengo campeão mundial, pô, meus ídolos, né, caraca, Zico, Júnior, Andrade, Adilho, caraca, Lico, Júlio César, que me tortava, pô, a gente ficava babando, né, acabava o treino, o cara ia nos caras assim, mas a gente era, pô, hoje os moleques dão tapa na cara dos caras, brincadeira, mas... É, hoje que as redes sociais ficam fáceis, a proximidade com os ídolos tá bem mais próxima, né, o molequinho? Cara, eu entro, quem tá no vestiário, fazendo tratamento, Arthur Antônio Escudo, caraca, puta doideira, nossa, cara, não sabia o que que eu fazia, e ele, ô moleque, o que que foi, rapaz, vem cá, não sei o quê, não, tô machucado, aí ele, pô, humildade do caraca, né, por isso que é o ídolo e tal, o Zico, pô, conversando comigo, me dando conselho e tal, eu, molequinho, cara, 12, já tinha ali, acho que 12, 13 anos, e aí, cara, foi o único jogador na minha vida toda que eu pedi um autógrafo. Ah, que legal. Aí eu, porra, eu, pô, cara, eu não guardei, não sei onde que tá, né, assim, vai, tantas mudanças, aí eu fui pedir um autógrafo do Zico, o Zico deu, e do autógrafo dele eu ficava treinando o meu, um dia eu vou ser jogador, né, vou chegar no profissional, como é que eu vou dar autógrafo? Como é que eu ia ser? Aí eu ficava, pô, o Z do Zico é assim, né, acho que eu vou fazer o meu assim, aí ele, pô, ele faz uma bolinha em cima do I, aí eu até copiei, o meu tem uma bolinha em cima do I também, assim, coisa de ídolo, né, e tal, e aí em 86 eu subo, jogo ao lado de quem? Do galo, porra, né, subir, jogar ao lado do teu ídolo, ser campeão. E meio que você era na posição dele ali, né? É, mas aí eu, como, como assim, eu subi, né, meia ponte esquerda, então eu fazia... Ah, o jovem joga onde tiver que jogar a bota, né? Não, e outra coisa, né, parceiro, 19 anos, 20 anos, fazia lá gol em 27 minutos, 8 quilômetros, voava, corria pra cima, e outra coisa, o Zico já era mais, Zico, Andrade, os caras mais já com a idade, não tinha a mesma dinâmica, os moleque tinha que correr mesmo, aí foi quando eu comecei a ser um quarto homem de meio campo, fechar, ajudar taticamente, voltar pra marcar, sendo orientado pelos treinadores, eu queria jogar, arrumar uma brecha não era fácil, tanto é que em 87, a Copa União, né, aquele nosso time também histórico, né, era Bebeto e Renato Gaúcho na frente, o meio campo era o Andrade, Zico na ponta do Losango, e eu e o Ailton corria pra todo mundo, o Ailton pela direita e eu pela esquerda, aí tinha velocidade com o Jorginho na lateral direita, o Leonardo na lateral esquerda, é uma máquina esse time, pelo amor de Deus. E os dois zagueiros também, mas cascudão, esperantão, que era o Leandro já de zagueiro e o Edinho. E o esporte me vira, não, é meu, porra, tá de sacanagem. Ganhou, ganhou também, mas o módulo... Ganhou outra parada. Ganhou outra parada. Mas, assim, a história foi essa ali, de subir, de chegar ao profissional, de ir construindo a história. Aí, em 87, eu faço o meu primeiro contrato profissional, porque o Adalberto, lateral esquerdo, lembra? Quebra a perna num jogo de Brasileirão, contra o 13 de Campina Grande. Aí foi um ponto, é o Porto. Meu pai é paraibano, né, seu Crisano? Aí eu fui num forró lá em Campina Grande, eu encontrei com o Porto. Caraca, que rango. É muito maneiro. E aí, infelizmente, o Adalberto quebra a perna, não se recupera, não se recupera. Aí precisa subir um da base. Foi quando sobe o Leonardo. E aí tinha que fazer o contrato de algum, porque só podia jogar quatro. Já tinha os quatro ali, era eu, Alcindo, Valtinho e Wallace. O Wallace e o Valtinho, filho do Silva Batuta. Mas era regulamento isso, que não podia ter? Não, era uma regra da época, né? Não podia jogar mais do que quatro amador no time profissional. Aí eu já estava há mais tempo, já titular e tal, 87. Aí eu sou profissionalizado. E aí o Leonardo sobe e aí vai esse meu ciclo. Campeão, né? Copa União e depois campeão da Copa do Brasil de 90. Carioca, 91 de novo. Brasileirão de 92. Aí quando eu sou vendido para o Palmeiras. Outubro de 92. E no Palmeiras, igualmente, campeão para caralho também. Não, eu emendo um tri brasileiro, né? Porque eu fui campeão brasileiro em 92 pelo Flamengo, mas sou bicampeão no Palmeiras. Tri, né? Eu consecutivo. 92 Flamengo, 93, 94 Palmeiras. Aí campeão do Rio São Paulo, bicampeão paulista. É o ano que a gente sai da fila, né? O pé direito. O torcedor palmeirense quando me encontra na rua, às vezes o torcedor de trânsito, o cara chega, quer pegar no meu pé direito. Mas hoje em dia está tão... Pô, a própria arbitragem está meio que cortando isso. Está um saco isso, sabe? Ontem o Kaiser, quando fez o gol no Atlético, fez o gol no Flamengo. Eu fiquei puto, mas o cara chegou para cá e falou, papai está aqui. Achei o máximo com ele, tá ligado? É legal, sabe? Essa zoeira. O robôzinho da Gávea lá, o Michael também. Meio que o Cristiano Ronaldo fazia. É, o Gabigol faz aqui. Não sei o mano, é o Gésser, o Vapo. O Vapo, pois é. Lembro do Souza, do Botafogo, Chororua. Uma coisa que eu não gosto muito, isso é quando o cara fica mandando calar e tal, assim, meio que ofensivo. Mas o cara está meio pé da vida, porque a torcida fica xingando ele o jogo todo. A torcida fica xingando o jogo inteiro, é. Mas essa coisa da encarnação e tal, o cara criar uma marca, eu acho maneiro. Sim. Move essa paixão. Ele de mundo mostrando o pau para a torcida do Vasco. Aí, isso não pode mesmo não. E olha que ele é um dos maiores ídolos do Vasco. Pois é, pois é. Mas é o momento ali, mas aí... Ou dando a reboladinha lá do funk. É, é. O Renato ontem também, porque está perdendo, né? Aí a torcida estava em cima dele e falou, ó, na volta tem, na volta. Olha lá, semana que vem é outra história, né? Isso é legal. É, faz parte, faz parte. Mas assim, a minha história no Palmeiras também linda, né? Porque enraizado no Flamengo foi a coisa, sai, não sai, sai, não sai, vou, não vou. Como é que foi? O Flamengo estava... Os clubes no Rio, né, cara? Ah, no Brasil todo, muita dificuldade financeira. Não é diferente, porque hoje também tem muitos. Mas assim, salários atrasados, muitos meses, salários atrasados. Então chegou uma hora que assim, eu era o cara jovem, 25 anos, já na Seleção Brasileira, jogador da Seleção, campeão brasileiro e tal. Então era uma moeda forte para o Flamengo conseguir pegar uma grana para pagar essas dívidas. Então foi bem isso. O Flamengo e o Palmeiras, com a parceria com a Parmalat, com o poder e o financeiro melhor. Para mim, uma oportunidade também financeira, né, cara? Pô, porque assim, não ganhava tanto assim. Você viu? Esses títulos todos que tinha aí, não dava para me pegar um salário e comprar um carro zero na hora. Caramba. Como hoje tem. Diferente, né? Diferente. Esquece. Eu comprei a minha casa, que eu tenho até hoje, que eu morava com meus pais, lá em Nova Iguaçu, prestação a perder de vista. Para ir pagando, para ir pagando, para ir pagando. Era o mercado, era o momento na época. Fazer o pezinho de meia, aos poucos assim, compra uma coisinha ali, vai parcelando, vai isso, vai aquilo. Mas a ida para o Palmeiras, eu tinha aquela coisa, ganhar 15%, né, ter um salário melhor. Então, isso moveu a minha vontade também de ir. Mas tinha aquela coisa, pô, o Palmeiras há muito tempo sem ser campeão, pressão da torcida, como é que é e tal, morar fora do Rio. Pô, eu ainda morava lá com meus pais. Eu continuei morando em Nova Iguaçu, mesmo num profissional do Flamengo. Já comprei o meu chevetinho em bala, né, 77 na época. ele era marronzinho, parecia uma bala, né. Mas era o que dava na época. Nossa Senhora, esse chevet marrom é feio demais. É feio pra caraca. Mas na época, para mim, a gente metia aquele toca-fita. Aí metia a fita, pô. O Roadstar. Caraca, sei lá, 80% de quem está assistindo aqui nem sabe o que é a fita. Mas na época, a gente morava na mesma rua. Aí eu parava o chevetinho lá, metia esse somzinho. Falei, é ruim essa moreninha não cai na minha rua. E aí, eu acho que o meu... Caiu, né? Eu tinha 19, ela tinha 15, né. Quando a gente começou a namorar ali em Nova Iguaçu. Então, assim, cara, é... A ida pro Palmeiras motivou muito isso também. A minha mulher fala que ela é palmeirense, né. Que ela falou assim, porra, já namorava há 5 anos. Se tu fosse vendido pro Palmeiras, a gente não casava, né, porra. Ela falou que só casou porque eu fui vendido. Tinha que vir pra São Paulo. Entendi. Ela veio junto direto? Quando você veio? É, não. Eu vim em outubro de 92. A gente noivo. Ela ainda ficou lá e começou a agitar negócio da festa de casamento e tal. Aí eu vim, fiquei os 3 primeiros meses aqui. Morava ali no Paraíso, ali. E aí...